Chefe-te novamente na área, a gente vem 2x2, mapa de arena pela Steam contra uma dupla brasileira. Vamos fazendo aqui pessoal exploração, jogo de japoneses. Vamos ver se a gente localiza aqui alguma ovelha fora da minha base, vou fazer aqui agora o meu primeiro lumbercamp, tenho ali meu primeiro boar, jogo contra o jogador da cor azul, tenho ali meu boar, vamos caçar o primeiro boar galera. O azul joga de gotes, a gente cata ali então as minhas ovelhas. Ali para baixo tem ovelhas galera. Beleza, a gente tem ali conduzir aqui então para você cata as frutas. Vamos se organizar para pegar o meu segundo boar pessoal. Ali também as últimas duas ovelhas. frontal de godos. Olha só que belezinha. Já sei ali o que aconteceu com o meu boar. foi trollado por aquele gear. Dá uma fechadinha ali naquele setor. Começar ali a caça daqueles. Dears. Dears. Meu parceiro joga de incas. Volha. Dears. Agora vai. 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 Faz aqui uma casa, vamos começar a galera a começar a coleta de pedra Dando aquele lag federal Começar a coleta de gold Vamos lá, vamos lá! Vamos soltando aqui, galera. Economia. O que você tem deских? Alguns de wild-sept deuses. Como você tem aqui? Para a violência. Para a violência. Para a violência. O que é isso aqui? A violência era o homem. Apareceu a violência. Vamos aguardar aqui agora para fazer também o meu blacksmith. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui o meu blacksmith. 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 Fazer a aceleração econômica. 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 Mas aqui fora dá o alcance de trebuchets. O que é isso? O que é isso? Quanto pra derrubar os seus? Sabimos que易amos. Queria ferrar, quer. Queria ferrar. Hoje vou sua casa. Vamos ter do essa loucura. Você está checando? O quê? Vamos abrir consegue provar! SQUIRS! Fazer aqui uma universidade. Ele já vai para o Imperial. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está fazendo para a gente refazer ali? . . . . . O que é isso? 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 o chato dele ali vamos tirar ele galera, com cautela aqueles Fazer aqui muito Tarrant! Estou fazendo aqui, pessoal, mais trebuchês. Vou me dizer para você. Fa! Olha aí, venha! Vou me dizer para você. Melhor do outro. E aí, você vai. Bem, eu vou fazer isso. Bem, eu vou fazer isso. Bem. Bem, eu vou fazer isso. 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 Aproveitar e continuar o meu look de Champions. Aproveitar e continuar. Vamos avançar em bloco aqui galera, vamos avançar com tudo isso aí. Não deu para ele, não deu pessoal 2x1 ali, só que a coisa estava feia. Eu estava com 3 relíquias, gotes é sempre difícil de segurar galera na era imperial, mas a gente foi fazendo jogo ali em equipe, meu parceiro deu uma força ali. Vamos conferir galera o fechamento dessa partida na parte econômica e militar. Matei 464 unidades, foi o que mais matei na partida. Mais fude, mais gold, mais pedra. Na parte de up foi primeiro o jogador verde, depois o azul. Fiquei então galera em terceiro ali no up. Mas então é isso aí, ficam sem gostar do vídeo. Comentem, dêem o like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri